Quer dar aquela turbinada no seu portfólio? Então se liga só nas dicas de hoje com o Eco Moliterno da Accenture Interactive. Sempre que me perguntam uma dica de como tem que ser uma pasta, eu falo que a primeira dica e a principal de todas é que a pasta não seja uma pasta. Não dá mais para colocar dentro de um formato tradicional, quadrado, onde ali você só tem media impressa, tem que ser algo a mais. Então em vez de colocar o seu trabalho dentro de uma pasta, coloque ele dentro do seu bolso. Faça com que ele caba no celular, porque esse é o grande formato hoje, onde você consegue mostrar coisas inovadoras. Se você chegar em uma entrevista só com o celular e mostrar tudo o que você faz e cabe ali, com certeza vão te chegar de uma outra forma, vão ver que você está mais adaptado a essa nova era. Então a dica que eu falo é isso. Tire o seu trabalho de uma pasta e coloque ele dentro do bolso.